Romanos 13, submissão à autoridade. Toda alma esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas, se fizeres o mal, teme, pois não traz de balde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por essa razão, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama os outros, cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nessa palavra se resume. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, e sorte que o cumprimento da lei é o amor. E digam isso conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada, e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas, e vistamos-nos das armas da luz. Andemos, honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revestivos, vós, do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências.